O que é isso? 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 Agora, aqui já está tudo pronto, com a animação de SIGIAC e Padre Jean é o vigário que vai dar as bênçãos às instalações da Sante Clínica Médica e Odontológica. Vamos lá, rapidamente conversar aqui com a Alane, depois conversar com a mãe dela, a Alexandra, que está animadíssima. Vamos aqui, vamos então pegar aqui uma palavrinha com a doutora Alane. Doutora Alane, prazer, TV Web Litoral, a gente hoje em Ceará Mirim ganha mais um equipamento importante para a saúde da população de Ceará Mirim, que é o cliente da região. Os municípios vizinhos também poderão fazer uso desse equipamento. Gostaria de você, como a principal atora, atriz desse empreendimento, de Alexandra, vai dar as boazinhas, vindas aos clientes, futuros clientes e amigos da Sante Clínica Médica e Odontológica. Eu estou muito feliz porque a gente está dando esse registro, de certa forma, muito especial à população de Ceará Mirim. Boa tarde, TV Web Litoral. Aproveita e deixa o recado da Sante Clínica Médica e Odontológica. Boa tarde, sejam muito bem-vindos. Hoje, inaugura a Sante Clínica Odontológica. Aqui nós contaremos com a equipe de dentista comigo, psicólogos, fisioterapeuta, clínico geral. Você que precisa de algum tratamento, venha fazer sua avaliação, venha fazer sua consulta, que estamos aqui para acolher vocês. Quer dizer, doutora Alane, que já começa, além da odontologia, com outras especialidades médicas? Repete, por favor, para as pessoas ficarem sabendo. A gente já vai iniciar com a Luana Silva, fisioterapeuta, Gerailton e Isabelle como psicólogos e Linden Johnson como clínico geral. Então, vai ter odontologia, fisioterapia, psicologia... E medicina clínica geral. E clínica geral. Quem é o clínico geral? Linden Johnson. Muito bem. Então, parabéns, sucesso. Uma família que eu admiro, que são guerreiras. E Ceará Mirim ganha. A região ganha com a Sante Clínica Médica Odontológica. Parabéns. É isso aí. Olha, que bacana, viu rapaz? Muito bacana. Doutora Alane, não é Alane Carla, que é a dentista aqui da Sante Clínica Médica Odontológica. E a gente vai olhar para fora para começar a fazer a cobertura. Vamos lá, vamos acompanhar para não perder nenhum momento. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos a este momento de inauguração e bênção dessa clínica, Clínica Sante. Clínica Odontológica Sante. E que bom que a proprietária da Sante, que a proprietária da Alexandra, quis que neste momento de inauguração, Deus participasse. É importante que a gente, nos nossos projetos, nos nossos sonhos, queira sempre a presença de Deus. E ela quis. Ele chamou o Padre e, no momento de inauguração, recebeu a atenção de Deus. Não só para a clínica, para o empreendimento, mas também para os colaboradores, para os funcionários, pacientes, todas aquelas pessoas que irão participar da vida desse ambiente. Então, convido a todos a nos colocarmos em estado de oração e pedir as bênçãos de Deus para esse estabelecimento. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus, que colocou o homem acima das obras de suas mãos, esteja convosco. Bendito seja Deus, que seja o nome do amor de Cristo. Cristo Jesus revelou a grande dignidade do trabalho, quando Ele, a palavra do Pai encarnada, se dignou a ser chamado Filho do Operário, e quis humildemente exercer com as próprias mãos as tarefas do Operário, fazendo assim desaparecer a maldição do pecado e transformando o trabalho numa fonte de bênçãos. Com efeito, o homem, exercendo fielmente o trabalho e assumindo com este a ordem temporal, e oferecendo humildemente a Deus, purifica-se a si mesmo, desenvolve pela inteligência e pela atividade a obra da criação, pratica a caridade, tem condições de ajudar os mais pobres, e unido com Cristo Redentor, aperfeiçoa-se em seu amor. Bendigamos a Deus, portanto, e o invoquemos, para que derrame suas bênçãos sobre todos os que irão prestar serviço nesta clínica. Amém. Neste momento, o momento das preces, cada um possa fazer de forma espontânea, ou em voz alta, ou no silêncio do coração, cada um possa dirigir a Deus a sua prece, pela clínica, pela proprietária, pelos funcionários, colaboradores, clientes, todas as pessoas que vão participar da vida desta clínica, deste estabelecimento. Deus, nosso Senhor, que criou o mundo, nele multiplicou a admiração. o momento em sinais de seu poder, e santificou as primícias do trabalho dos homens, para que estes, através de sua humilde submissão à bondade do Criador, se dedicasse com grande zelo à realização crescente da obra da criação. Tudo isso que pensamos, que pedimos, nos pedimos ao Pai, por Jesus Cristo, nosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, Pai, providentíssimo, que entregastes aos homens a terra e seus frutos, para que todos, pelo próprio trabalho, pudessem prover-se com os bens da criação. Abençoai todos os que frequentam esta clínica, a fim de que, pelo seu respeito à justiça e à caridade, nas relações de compra e venda, se mostrem todos os obreiros do vento mundo, e se sintam verdadeiramente colaboradores no progresso da sociedade. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Eu vou fazer um recorrido de conclusão e depois a gente sai as feijas. O Deus, Pai de bondade, que a todos dê o mandamento do amor ao próximo, a fim de que o irmão ajudasse em tudo ao outro irmão, olhem sua bondade para vós e para todos que entrarem nesta clínica. Amém. E a todos vós aqui reunidos, abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçam todos em paz e que Deus sempre os acompanhe. Graças a Deus. Uma belíssima salva de palmas. Amém. Daqui a Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Porque o Senhor vai derramar o seu amor. E pão. Essa casa será abençoada. Porque o Senhor vai derramar o seu amor. Em fontes. Derrama Senhor, derrama Senhor, derrama sobre Ele o Seu amor Os clientes serão o Seu amor, todos os clientes serão abençoados Pois o Senhor vai derramar o Seu amor Derrama Senhor, derrama Senhor, derrama sobre Ele o Seu amor E todos os donos serão abençoados Pois o Senhor vai derramar o Seu amor Todos nomes serão abençoados Pois o Senhor já derramou o Seu amor Derrama, Senhor, derrama, Senhor Derrama, Senhor, derrama o Seu amor Derrama, Senhor, derrama, Senhor Derrama, Senhor, e Ele o Seu amor Aplaudi, Senhor, e Ele o Seu amor Aplausos Boa tarde Sejam todos bem-vindos e bem-vindas Ao mais novo empreendimento aqui na nossa cidade Que é a nossa clínica Sante Onde vamos ter várias especialidades De início nós já temos confirmado psicologia, fisioterapia, clínico médico, odontologia E no decorrer a gente vai trazendo outras especialidades Estou muito feliz com a presença de todos vocês Sei que os que não vieram tem algum motivo Mas entendo Esse objeto, esse projeto A gente já vinha pensando há anos E Deus é tão maravilhoso Que age tão bem na hora certa Na nossa vida Que Junto com meus filhos E minha mãe que todos conhecem A gente A gente A gente Nos reunimos e Realizamos, né É como eu digo Que faz tudo na nossa vida Porque Eu me aposentei Na entrada do Estado Trabalhei 34 anos como professora Já fui comerciante Há um tempo Desistir Agora voltei a ser Empresária, né? Vamos dizer assim, empresária Mas Deus age na hora certa, né? Deus é maravilhoso para a nossa vida E Não sou muito de falar em microfone Mas é um prazer Sejam todos bem-vindos Fiquem à vontade, certo? E estamos aí, se vocês foram convidados Porque vocês fazem parte Do meu ciclo de amizade Adoro todos vocês E os que não puderam vir também, né? Foi assim, a gente escolheu Porque a gente não podia abrir ao público, né? Porque Mas a gente teve esse momento Com nossos amigos Muito obrigada Fiquem à vontade Parabéns para a Alexandra Empreendedora Empreendedora nata Professora Empreendedora sempre E Traz para ser agrícola Seus filhos A sua família A clínica Santé Santé Clínica Médica E odontológica Parabéns portanto Parabéns Parabéns portanto A Alexandra E a todos da família Que Me prenderam Me trouxeram Me trouxeram A Santé A Santé Clínica Médica Como vocês viram Já chega com algumas especialidades Né? Importante Para atender E daqui para frente Ceará Mirim Ceará Mirim ganha Ceará Mirim ganha mais esse empreendimento Para atender A sua saúde Você não apenas De Ceará Mirim Mas das cidades vizinhas Que poderão Marcar as suas consultas Já Na fisioterapia Psicologia Odontologia E clínica médica Parabéns portanto A Alexandra Suas filhas Seu filho A sua mãe Mulher Empreendedora Mulher Guerreira Determinada E que Traz para Ceará Mirim Exatamente Um Empreendimento Muito importante Que temos a certeza Fará a diferença Aqui E nós da TV Web Litoral Se sentem Muito felizes Porque Está registrando A chegada O nascedor A inauguração De um empreendimento Que eu não tenho Nenhuma dúvida Será sucesso Doravante Santé Clínica médica E odontológica Aqui na rua Doutor Meriçá 376 Centro Ceará Mirim As pessoas Presentes aqui Prestigiando Como prova De admiração E companheirismo A amiga A amiga Alexandra Bastante emocionada Alexandra Não poderia ser Diferente Porque na verdade Traz Um empreendimento Muito importante Para o Ceará Mirim Santé Clínica médica Neste 13 De junho De 2023 E 23 Galera É tangida Pela emoção Porque sabe Da luta Sabe Da Da Determinação E capacidade Não é bom Que se destaque Isso De Alexandra Como ela mesmo Diz Em suas palavras Comerciante Professora Por 34 Anos E que agora Volta a empreender Eu não tenho dúvida Que será Um grande sucesso Santé Clínica médica E odontológica Em Serra Mirim Rua Doutor Meriçá 376 Alexandra Sendo Bastante Cumprimentada Não pode ser Não poderia ser Diferente Pelas suas Amigas Pelos seus Amigos Que conhecem Em Alexandra Uma guerreira Uma mulher De fibra Uma mulher Que empreende Visionária E que traz Para Serra Mirim Esse empreendimento Médico Odontológico Santé Clínica médica E odontológica Em Serra Mirim Rodotor Meriçá 376 Fisioterapia Odontologia Psicologia E clínica Médica 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 Grande Carlão Que vai estar No programa Sua Vez Segunda-feira Estava fazendo Ao vivo Ao invés do estreito Não pode estar Bom Bom Estamos aqui Com a Alexandra Professora Comerciante Empresária Agora no Ceará Mirim Trazendo Presenteando Não apenas Ceará Mirim Mas a região Porque os municípios Adjacentes Poderão fazer uso Das especialidades Clínicas e médica Aqui na Santé Clínica Médica Adontológica Que fica na rua Doutor Meireçá 376 Hoje Nós da TV Web Litoral Registramos mais uma chegada De um empreendimento Que eu não tenho nenhuma dúvida Será sucesso aqui E a Alexandra vai dizer aqui Da alegria Da satisfação A emoção Que é natural Que ela Que lhe tanja Porque quem conhece a Alexandra Sabe exatamente Da sua força Da sua capacidade Alexandra Aproveita E deixa um recado Para que as pessoas A partir De agora em diante Possa fazer uso Desse equipamento Espetacular Em Ceará Mirim TV Web Litoral Oi gente Boa tarde Realmente Hoje Nós estamos Inaugurando Mais um empreendimento Na área de saúde Aqui na cidade Ceará Mirim Onde eu E meus filhos Minha família Estamos realizando Os nossos sonhos Que foi construir Uma clínica Para atender Como o Irã falou Não só A comunidade Ceará Mirim Como as cidades Adigeções Então Aqui na nossa clínica Que é localizada Na cidade De Ceará Mirim Na rua Doutor Meriçá Está sendo inaugurada Hoje A partir de amanhã Nós já temos Atendimentos Odontológicos Mas Além de odontologia Nós Vamos ter Clínico médico Fisioterapeuta Psicólogo Entre outros A gente vai tentar Trazer outras Especialidades Então Compareçam Venham conhecer Mais um novo Empreendimento Aqui na cidade Ceará Mirim Já temos Nosso Instagram Qualquer coisa Pode Pode Entrar Que é Underline Santer Clínica E Enfim É um sonho Que como Mirim Me falou Eu me emocionei Muito Chorei Mas de alegria E por essa conquista Tanto minha Como dos meus filhos Que o Sinaúma Já é da área de saúde Que é Alana e Carla Doutora Ela já atende Ela não é nova No ramo Como é Na área dela Ela já tem experiência Ela já tem experiência Há sete anos Então Deus faz tudo Na hora certa Deus é maravilhoso Como o Miram falou Sou professora Mas Me aposentei Para poder dar esse apoio Maior A minha família Muito obrigado E compareçam Aqui na cidade De Ceará Mirim Muito bem Parabéns Alexandre Show de bola Olha gente Muito feliz Está certo Olha só aqui Primeiríssima categoria Primeiro mundo Tudo muito bem equipado Você que vier a Santeio Clinicamente odontológica Na rua Doutor Neriçá 376 Repito Não apenas você De Ceará Mirim Mas você Das cidades vizinhas Macharanguac Toros Taipu Pureza E Algo Marinho Extremóis Enfim E da capital Zona Norte Venha Ceará Mirim Você depois terá Já no Instagram O telefone Para você Manter o contato E marcar a sua consulta Valeu Parabéns Alexandra Parabéns A toda a família Por esse feito Por esse golaço Em trazer Esse equipamento Esse empreendimento Médico odontológico Para a nossa cidade Valeu Show de bola Eu vou dar um flagrante Terminando lá fora O CIGIAR Que é animando Vamos lá Espetacular Parabéns É irãn É irãn Fala em bola, fala inglês, fala, fala, é ação, foda, 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 foda. Show de bola, as três gatas disseram a mim. É isso aí, ficamos por aqui, obrigado pela audiência. Agora é a gente fazer bom uso da Santé, Santé, Clínica Médico-Otontológica. Repito, fica aqui na rua Doutor Ney e Lissá, como vocês estão vendo o vale lá embaixo. Presente 76, parabéns mais uma vez a Alexandra, as suas filhas, a sua mãe, enfim, a toda a família, por esse empreendimento que elas trazem aqui para a nossa cidade. Um abraço, TV Web Litoral. Quer que seu evento seja potencializado e tenha sucesso? Chama a TV Web Litoral. Estamos à disposição. Um abraço, boa noite e até uma próxima inauguração. Tchau, tchau. Tchau.